e gravando a partir de aqui direto do a partir de entre Mateus e Rogério direto do Stopbio Recanto da Zento, 206 do Recanto da Zento, Stopbio Partido pro canal Sinuquinha do Recanto canal Sinuquinha do Recanto gravando a partir de entre Mateus e Rogério direto do Stopbio 206 do Recanto da Zento pra todo o Brasil, canal Sinuquinha do Recanto Desenvolvido o Recanto da Zento, pessoal, visite o nosso barzinho aqui, é bom, esse lugar é bom Vem aqui pra você ver, entretenho aqui nosso bar É o 206 do Recanto da Zento, Stopbio Partido entre Mateus e Rogério, Rogério e Mateus E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rogério e Matheus. Matheus e Rogério. Pensando que preço aqui. O Matheus, nem você esperava essa bola Esse é o canal do Recanto, direto Olha, te ajudou, Matheus, olha De mãe Ó, Matheus agradeceu, hein Matheus não, o Rogério agradeceu É o canal, o sininho do Recanto Será que não? Será que não? Será que não? Sei não O Guilherme tá apertado Olha, Matheus, vai ter uma bola bonita Olha só Bem bonita Isso é um jeito, Matheus não é fofo Assim você não mata, não A Rogério errou, o pênis pra casinha errou O canalzinho do Recanto, direto Tá, Bibi, vencedor vai cantarzinho Matheus tirou as duas bolas da boca E deliberou pro Matheus Pro Rogério rogar Ih, agora estamos tirando pro Rogério, Matheus Bibi Matheus, é perigoso E bola, hein, Matheus E bola, hein, Matheus O canalzinho do Recanto Ei, Matheus Jogou bem, muita bola Jogou direito, jogou seguro Mas Não deu sorte Só se dou É, mas Ela já jogou com cuidado, né Rogério e Matheus Direto Top B Dizendo seis décadas lembra do Brasil Assim será Isso é jeito, não é força, Matheus Veio do Rogério, vê o que o Rogério faz Também tentou na força, era devagar, Rogério As duas bolas Essas bolas são muito apertadas Olha o Matheus ajudando o Rogério O canalzinho aqui no Recanto Direto O Rogério E agora, Matheus, vai fazer o que? Será? O deixou direto pro Rogério matar Ainda ficou com o jogo bom Ainda ficou com o jogo bom Não morreu Morreu direito devagarzinho Com capricho E ainda morreu É Matheus Não sei não Acho que o Rogério já ganha a série Não sei não É se ele relatar Que ele não vai errar essa bola Vamos ver O canal do fundo Que ele vai cantar Estou bebendo Valeu Rogério Essa mesa é jeito Não é força A boca dele é muito apertada Você mata Você mata Oh Matheus Sabe tirar sinuca Sabe Matheus Também não perdoa O Matheus vai sair Já saía Falei que saía Opa 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 O meu canal Assina o que ele vai cantar direto Top B É E se volta Se voltar Se voltar Não voltou o suficiente Mas Vai todinho A prista Matheus Rogério Será 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 Vamos ver Vamos ver Matheus Matheus Tu vai ajudar o Rogério Matheus Falei que ia ajudar É Rogério ganhou a série Vai jargando a série Vai jargando a série Vai jargando a série